Olha a namorada, olha a namorada dele aí. Eu não quero ser minha namorada, porque a gente tá só lá, zoação. Mas ela é muito nova. Oi, tudo bem? Inclusive é sua fã. Não, sofá de melão, sofá de longe. Mas não pude abraçar ele, mas não pude abraçar ele também. Por quê? Porque? Não, mas eu sou muito fã dele. Sou muito fã do trabalho. Tudo bem? Sou muito só fã, muito mesmo. Vamos tirar uma foto? Nossa senhora, que eu tô nervosa com o seu cheiro. Nem acredito. Nossa, tô muito nervosa. A gente vê pessoalmente. Prazer, viu? Prazer com todo o meu. Fizeram uma brincadeira aí com você, foi? Foi, fizeram uma pirantanha. Olha aquele negócio que caiu lá, foi meu celular, viu? Por quê? Que caiu lá, aquele estrago. Mas tu tem celular? Vai direto. Não, mas a foto vai vir depois. Calma aí, tu tem celular? Bora, bora, bora. Calma aí, calma aí. Vai te arrombar. Calma aí, senhora dele. Calma aí. Calma aí. É sério. Eu vou cantar. 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 Mas é sério. Ela é sua fã, de verdade. Veio aqui especialmente pra tirar uma foto com você. Aí, senhora tá indo pra cá, chega? Vem cá. O bicho saiu brabo virado no nicho. Vem, vem cá, Tiringa. É sério. Porque eu gosto dos outros, eu nem detravo, nem da atenção. Então, eu vim aqui só pra te conhecer pessoalmente. São muito sua fã. Vamos tirar uma foto? Vamos lá? Melhor, né? Nossa, eu não tô nem acreditando. Foi ele que tu falava que assistiu o vídeo lá. Foi, eu acompanho ele de tempo. Mas não é muito com graça, mas... Vamos tirar uma foto? Bora. Olha pra foto, não tá me falando. Oxe, você passa uma mão aqui em mim? Eu? Passa uma mão na minha bunda? Olha isso aí, ó. Nossa, ele passa uma mão na minha bunda. Tá ficando doida? Tá ficando doida? Tá ficando doida? Tá ficando doida? Tá ficando doida dos outros, é? Minha tormação. Você tá pensando que o que é quem? Tu tá pensando... Eu vou cortar teu pescoço com a tua peixeira. Vai, fica ali pra mulher dos outros. Tu sabe comer na roça, né? Tu sabe comer na roça, moleque, e conta a mulher dos outros, né? Ela pegou, ela pegou. Eu não, passou a mão... Passa uma mão na minha bunda. Foi? Foi. Eu passei com a mão na minha bunda. Passou sim. Se eu pegasse na bunda da tua mulher, e aí? E aí? O que é que eu quero? Respeita minha mulher. Respeita minha mulher. Respeita minha mulher. Respeita minha mulher. Você tá precisando do quequei. Vem. Tá precisando do quequei. Vem. Vem. Tá precisando do quequei. Vem. vem, salta, salta aí Charlie, vem está olhando o que aí? está olhando o que aí? vem vem sem nada, vem na mão vem vem tu não gosta de mexer com a mulher dos outros? tu não gosta de mexer com a mulher dos outros? só para tirar a mão vai aí vai aí vai aqui vai aí vem agora vai aí vem, vem você está fazendo a mão? calma, calma, calma vai aí 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 calma vem não going não não peraí calma seu vai aí vai aí li vai vai aí tá É doida, hein? Ele deu mais ali em mim, viu? Quando eu peguei o chapéu dele, pegou lá. É, quase deu e não sei. Nossa, velho. Toca aqui no meu coração. Até que a nossa voz quebrou. Mais ele encaixa. Sério? Eu falei pra você? Não, não. Opa! Opa! Ei, ei, ei! Não, 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 não! É brincadeira! A gente tá gravando aqui, pô! A gente tava pensando! A gente tá só brincando. Ei, vai lá lá! A gente tá só brincando! A gente tá só brincando! Não, ei, sol, 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 sol! Não, é sério, sol. É sério, tiringa, sol! Oxê, que negócio? A gente está só brincando, pô. Foi, foi... A gente está... Tá ligado? É tudo brincadeira. É tudo brincadeira, pô. É tudo brincadeira, pô. A gente está brincando. Vamos para ele dar uma abraça? Não, não. Não, não, não. Vamos apertar a mão pelo menos? Para ser para a nossa amizade, pô. Não, calma, calma, calma. Não, eu estou até nervoso. Você achou que era para valer o que fez? Nossa senhora, eu pensei que ele ia avançar em cima da mesa ali e ia pular em cima de mim. O bicho está passando lá. Eu acho que é porque eu não valhei em academia, eu suei aqui. É sério. Mano. Olha, doido. O tamanho do facão que ele veio depois, homem. Olha, doido. Tu falou que estava sem facão aí. Não foi? Tu falou. Puta, só vai rir porque ele não fez comigo, né? Não foi com ele. Não foi com ele, homem. É. Eu não falei para você, mano. Eu pensei... Nossa senhora. Eu estou gelado, ó. Mano, é sério. O coração do maluco parece que vai sair pela boca. Olha, eu aqui também. Uxi. Você pegou a fiê e deixou a mãe. Agora é mais... Mas agora é mais... Agora é mais forte, né? Tem que conversar com ele, né? Eu concordo. Eu concordo. Ele tem que acalmar um pouco. É, ele tem que acalmar um pouco. Ele não tem que conversa. Cara, ele só respeita ele. Sério? A sorte, senão a gente estava lascado aqui. É a sorte que você está aqui, mas muito obrigado. Você... Agora você ia pegar no acrílico. Ia pegar no acrílico agora. Ia pegar no acrílico. Ia pegar no acrílico agora. Ah, nossa... Não peguei no braço dele, mas só um sopado que deu... O cara não conseguiu. O relógio se desmontou em três. Um foi para o lado e ficou para o outro. Mano, eu nunca vi ele. É sério. Eu nunca vi ele com tanta força igual ele estava hoje. A gente já fez várias brincadeiras. Eu nunca vi ele desse jeito. Nunca vi. Já fizemos várias. Eu nunca vi ele assim por esse cego. Eu vou acalmar. Espera aí, espera aí. Não. Não é mais nada. Será que... Isso aqui é uma porra. Ele ficou mais bravo. Ele ficou mais bravo que eu. Ah, foi o quê? De la hora que peguei. Porra. Não, né? Eu não gosto também. Ah, meu Deus do céu. Mas ele vai lá falar com ele, pô. Você é doido? É a primeira vez que a gente vê o homem. O homem vai ficar com raiva da pique, pô. Ah, nunca vai. Vai querer ver você. E nem eu. Não, mas... Não será com ele, não. Ele é muito bravo, né? Bravo? Eu quero pegar a conta. Não, vem cá. Por favor. Eu não quero nem conversar. Não, o cara é gente boa, pô. E esse porra de gente boa? É, foi tudo uma brincadeira. Foi combinado. Vem cá. Após essas combinações aí, não faça para cima dele não, pô. Um filho da puta se rouba, hein? Não, mas... É sério, pô. Vem cá, vem cá. Por favor. O cara veio de longe. E eu tenho nada a que se falar da puta que eu vim de longe, hein? Não, bicho. Vem cá. Com essa queiminha dele com raquete. Deixa, levanta. Acabava esse idioma. Vai lá falar, porra. Ei, homem. É sério, pô. Chega aí, homem. Vai receber uma visita, pô. Foi ser uma brincadeira, pô. É sério. Vem cá, vem cá. Vem cá, chega aí, pô. Por favor, vem aqui, rapaz. É sério. Pô, eu não gosto de ter esse tipo de brincadeira de jeito em você. Quem vem, sabe é você. Não, mas é sério. Foi uma brincadeira. Vem cá, vem cá, vem cá. Sério, homem. Eles vieram de longe. E, na verdade, você quer saber de uma coisa? É conternando o nosso. É, é só lá do Recife, pô. Tu vai dar nem um abraço. É de Recife, cara, pô. Tem um abraço de marca. Aí, homem. Aí, dá um abraço da minha mulher. Tu queria, né? Não. Não, a gente combinou aqui, pô. Essa situação. Não, foi combinado. Não, brincadeira. Inclusive, para ela falar. Pronto. Você sabe. E você passou a mão nela? Não. Aí, eu passei no André Sato, homem. Então, a gente combinou para ela fingir que você passou a mão nela. É. É, mas o que vale é o que ela diz, né? Como que ela tivesse com o outro ferro, que a gente ia dar para ela. Não, mas não é assim. Oxe. Não, não é assim. Não, não é assim. Cara, para tirar a onda comigo, pô. Não, ela não gosta de ter tipo de coisa, não. Mas, tu ficou mais bravo quando ele pegou no teu chapéu, foi? Oxe. Acho que foi tudo, né? Misturou, foi tudo. Não, mas de boa, de boa. Só veio aqui e veio ver o senhor mesmo. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Agora é sério. Calma aí, é sério. Sem brincadeira. Tudo que a gente fez foi combinado. Essa brincadeira com o Tony foi combinado. Tony falou que quer matar você do coração para ficar com a herança. que está bonito para ele na fita. O Marco beijando ele. Eita, porra. Aí foi tanta correria que eu vim da academia para cá, pô. Eles estão vindo da academia para cá. Eles estão vindo da academia porque... Eu levei a câmera porque não ia dar tempo. Aí eu vim aqui onde... Não ficou sabendo que a gente estava aqui. Ele veio em contato comigo. E eu falei, vem. E quando eu falei, vem, eu achei que ele ia vir, tipo, daqui uma semana. Foi na aula, né? Tô aqui. Abre, abre, abre. Quero ver o falar da puta do Tiringa. Ah, Guterrini tem coisa em cena, pô. Na aula de Recife. Entendeu? Inclusive, Tiringa, ele também tem um canal muito bom. É... Maior do que o nosso. E... Veio aí... O que que ele falou? Vou lá. Ô, Charles, mas será que tem como a gente fazer um vídeo, alguma coisa? Eu falei, pode vir para cá, meu irmão. Está em casa. É. Entendeu? Vai chegar da melhor maneira, né? É. Já chegou, chegando. Chegou, chegando mesmo. Chegou a gente dando homem. Entendeu? Aí, gostou pelo menos? Gostou? Na minha visita? Rapaz, quem é gostando? Achando bom, bom dinheiro a você, não é? Era peixeira, não é? Você ia achar bem bom, não é? É. Mas você não manda. Acredito que você ia fazer isso com ele, não é? Não, pelo amor de Deus. Eu? Tu sabe o que acaba depois de fregar o sangue? E manifestar? Pensando que está matando. Nem os carros, nem os carros deus. A gente está pensando que é matar a cobra, nem matar a gente. O que? É que nem matar a cobra. Não, não, não. Rapidinho. Mas, matar a gente é... Eu faço só para eu ver a queda. Só para eu ver a queda. Daí eu... Só para eu ver. Tu aprendeu com quem? Hã? Hã? É descendente, rapaz. Aqui eu aprendi desde moleque pequeno. Tu nunca cresceu? Ah, pois pronto. E nem vou crescer mais que não dá tempo. Já era. Agora, sei não. Tu sabe quem é ele? Tu sabe quem é ele? Tu sabe quem é ele? Nem interessa em saber. Hã? O que é isso, homem? Diga. Gerson Albuquerque. Olha o impacto. Olha o impacto. Você tem o... Pode ser a babântica do rato. Porque ele ia ouvir com a febre do tampão. É? Ele ouviu falar na febre do rato? Já. Que caiu todo o cabelo limpinho. Pode ser o seu. A febre do tampão. É, não é? Mas então está tudo em paz agora ou está mais... Agora está selado, não é? Está selado a paz, não é? Está tranquilo. Então está bom. Brincadeira, agora dessas brincadeiras eu digo a vocês. Não... Não permaneçam fazendo não, porque uma hora... Uma hora está errado, não é? Uma hora está ruim. Mas fique tranquilo. Aí uma hora... Devantar para o meu relógio. Se quebrasse eu ia querer outro. Estou brincando. Estou brincando. É. Aí que bom ele conhecer. É um prazerzão aí, irmão. Prazerzão. Pode falar. Agora é gente boa. Pode ficar... Acabou. Estava dormindo foi quando a gente chegou? Estava bem dado. Falando com as mulheres? Hã? Falando com as mulheres? Não, eu estava dormindo ali um coxidozinho que... Qual foi o dia da última peada? Hã? Hã? Como foi? Oi? Qual foi o dia da última peada? Ai, que lascão, homem. Minha foto. Pera aí. Qual foi mesmo? Como é? O dia da última peada. Se não, sabe não? Perdeu as contas, né? Já, né? Né? É. Meu endereço eu não passo para... Minha ficha eu não passo para ninguém. Passar a informação aí que o senhor vai encher e tem mulher. Hã? É não? Não. Não. Tranquilo. Deixa comigo. Eu sei o que é que estou fazendo. E sei o meu momento certo. Então é isso aí. Acho que a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Porque senão vai ficar cansado e vocês vão reclamar. Mas... Espero que tenha mostrado o vídeo diferente. Espero que... Deixa o like aí. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Não. Eu estou até nervoso. Você joga para lá, pô. Não, não. Eu estou ligado. Eu achei que o coração dela saiu pela boca. Não. Foi aquela parte que o senhor veio aqui em cima de mim. Que eu fui para lá e pensei que o senhor ia subir aqui e ia se jogar em cima de mim. E rapidinho eu corri para lá. Não veio nem me ajudar, né? Não veio nem me ajudar, né? Eu saí. Foi correto. Nossa, obrigado. Legit... 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 Ela falou que caçou a porta do quarto dela ali no açor e disse que eu vou me abaixar por aqui. Legit... Agora imagina se tivesse feito o que tu queria falar. Não, eu estou dando nem o dinheiro. Eu vou te ligar agora já passou e eu vou dizer. Eu digo? Eu não sei se eu digo. É que ele vai deixar as... Deixando quebra, né? Não, fala, fala. Não, eu... Eu digo? Diga. Você não vai gostar de saber? Não, eu digo. Eu digo? É para dizer mesmo? Eu digo? Vai dizer? Quer que eu diga? Eu acho melhor não. Quer dizer, eu acho melhor sim. Eu digo, querido? Diga essa porra! O que vai dizer? Diga essa porra! Diga essa porra! Diga essa porra! Acabou! 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 Porra! Eu digo! Eu digo! Ah! Caralho! Acabou! 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 Eu fiquei em cima da mesa, assim e ele ficava tendo a minha bunda, mas ele ficou logo com ele – Não, 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 não... Ele tava indo lá, ele tava indo lá – Ele tinha que ficar com ele, cara… Era para você ter só carnobe lá de baixo, eu não queria ficar com ele no pino. O filho é o próprio de pai e eu aqui, tirando onda, sem nem conhecer. Vai! Essa é a diriga, viu? Não é a dor que fez fama? Vai, é bruto! Só pra você viver. Então é isso aí galera, agora finalizou. Tamo junto, vamo que vamo, receita. Tem que falar folha, né? Não, eu vou trocar a ideia pra ele. Dá calma. Deixa eu ver pra nós fazer uma brincadeira, fazer um churrasquinho, alguma coisa. Dá boa, dá boa. Aí a calma, né? Não faz o seguinte, acho que eu vou fazer isso no meu vídeo. A gente tá tramando um vídeo depois aqui. A gente vai esconder a câmera? A gente vai pensar alguma coisa, não dá onde ele dá. Mas até eu tô falando sério. Ele gosta de brincar com fogo, né? Tu gosta? Eu tô falando sério. Ele vai ficar com a vela de mim? Hoje já, duas vezes no dia, ainda mais um. Você já viu a fundura aqui, dessa altura aí? Será que tá pra você chegar ali e morrer? Não, a situação dessa é sério, cara. É sério, tem que tomar cuidado. Mas eu já tomei essa. Eu vou descer lá pra baixo, depois você pode fazer esse vídeo, tá? Eu, o calo no carro, desesperando. Ai, tu quer que eu desça no ano, né? Desespera lá embaixo. Não, você não é um anjinho? Eu quero brincar no céu. Só provocando, né? Só provocando, né? Porque quando eu for fazer, até eu ver o bicho pegar. É, é. É, é. É, é. Valeu. Tamo junto e bom que bom.